Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Vina Vivi. E eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, a Map Brasil, que é uma agência focada em desenvolvimento de negócios para marcas, artistas e personalidades do entretenimento, como Anitta, MC Cabelinho, Jade Picon, Erika Hilton, entre outros. E a Sapor, essa empresa da área de alimentação que atende empresas, instituições de saúde e educação e está presente em diversos eventos. Deixe o seu like, comenta e deixa nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui no Vina Vivi. Oi gente, eu sou a Vivi Mascari, eu estou gravando aqui mais um episódio do Vina Vivi. E o meu entrevistado de hoje pensava em ser engenheiro, mas se tornou ator, modelo e ativista pela preservação do meio ambiente. Fez novela na Globo, na Record e agora está no ar no SBT. É um prazer receber Felipe Roque. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Delícia te receber, amor. Bom te ver de novo. A gente se conheceu há pouco tempo, mas foi assim, uma coisa, adorei. É, foi longa, né? Foi longa, foi longa. Aquelas noites incríveis. Foi noitada, gente, noitada, mas valeu a pena. Bom, na novela A Infância de Romeu e Julieta, você interpreta um pai solo de dois meninos. Deu vontade de experimentar paternidade na vida real? Ai, vou falar a verdade. Menino, hein? Deu, sabe? Deu? É, aquela coceria no útero. Deu, né? Deu, deu, deu. Juro, eu sempre fui louco pra ser pai, eu sou louco pra ser pai, mas eu acho que não dá ainda, né? Tudo na hora certa, tem que ter um momento de vida legal, tem que ser uma pessoa, enfim, tem todo um contexto. A pessoa tem que ser o mais importante lá. É, e é difícil, né? Como é que você vai saber uma pessoa pra ser, né? Porque é educação, né? São duas pessoas educando uma pessoa só. Aí que começa a… Você tem que conhecer tudo, tem que conhecer a pessoa, a família, entender tudo, né? Essa historinha de casar de uma semana, conhecer, não sei o que, isso não existe, pra mim. É, pra mim também acho difícil. Assim, namorar, todos os meus namoros foram meio assim. Mas aí também já não namoro pra ter filho, né? Aí começa a namorar, conhece, aí se desenvolve e pode chegar nesse lugar. Mas você te deu essa vontadezinha, cara? Deu, aflorou. Deu de ter menino? Aflorou, menino. Eu tenho dois meninos na novela que são incríveis, inclusive. Um beijo pra vocês, meus filhotes, que é o Ianzinho, o Alex, né? Os personagens, o Miguel Soares. E como que é estar num elenco só com criança? Muita criança. Você virou uma criança, já é mais que você… Cara, é, eu já sou meio crianção, assim, eu faço questão de manter… Eu tenho 36 anos, mas eu faço questão de manter o meu lado criança, assim, bem ativo. Eu quero levar isso mais da minha vida, meus aprendizos, meus avós, sabe? A se divertir com besteira, sempre. E aí é isso, né? A Florava é aquela quinta série B. Eu com os meninos e lá, pô, o pessoal da produção, eles falam que eu sou muito pior que as crianças. Jura, velho? É, porque quando a gente fica todo mundo junto, eu fico atentando eles. Eu potencializo o poder deles de fazer o caos. O caos. A novela te trouxe muitos fãs também, Mirins, né? Como é a reação das crianças quando eles te veem na rua? Cara, é até engraçado, assim, porque eu venho de outros produtos que não é muito público. Eu vi, eu vi, porque eu fuço bastante ali no teu Instagram. Você faz uma… você mescla bem, né? É, graças a Deus eu gosto de viver outros personagens, oportunidades, coisas novas. Eu sou muito aberto a isso e graças a Deus o universo sempre me presenteia, assim, cada hora eu tô num canto. Eu sou muito grato por isso. Mas é muito bom, cara. É muito bom fazer o que a gente faz. Eu amo ser ator, né? Eu acho que essa possibilidade… Por que que você quis ser ator, assim, certo? Você que tava fazendo faculdade de engenharia. Pois é. Eu estudo teatro desde os 13 anos, assim. Eu vi Pedrinho Bala… Eu tinha mais isso, né, de teatro. É. Eram todos os melhores cursos e tudo mais eram lá, né? É. E eu assisti o teatro. Minha mãe sempre gostou também. Meu pai, meu pai engenheiro, minha mãe jornalista. Mas sempre fizeram teatro, gostaram de teatro. E sempre me incentivaram, sempre me levaram ao teatro. E aí quando eu vi Capitães de Areia, cara, o Pedrinho Bala, quando eu era moleque. Eu devia ter uns sete, oito anos, assim. Nem vou lembrar na formação quem era que fazia o Pedrinho Bala. Já tiveram milhões, né? Milhões, né? De pessoas de Pedrinho Bala. Mas eu era muito pequeno e eu falei, cara, eu quero ser o Pedrinho Bala ali em cima também. Olha que legal, sabe? E aí… É… Sempre comecei a gostar pequenininho, de ver coisas, não sei o quê. De brincar em casa, de botar roupa, não sei o quê. E aí com 12 pra 13 anos, na escola que eu estudava, chegou um grupo de teatro pra dar aula e tal. Ofereceu uma aula extra lá, um negócio. Um negócio. Aí eu enchi o saco dos meus pais, aí eles me colocaram, é. Aí eu comecei a fazer teatro, aí fiquei fazendo teatro na escola, até um ano de vestibular, parei pro vestibular e aí passei pra todas as faculdades públicas e tal. Eu sempre fui bom aluno, eu tive nota vermelha e tal. Aí pra engenharia, que era o que eu achava que devia fazer na época. Meu pai era engenheiro, minha mãe é jornalista, assim, foi muito comunicativo. Mas meus pais sempre falaram, e eu sempre fiz teatro durante o tempo. Eles falavam, Felipe, teatro você continua fazendo. Você não precisa fazer uma faculdade de teatro, porque você vai ser professor de teatro, paga muito mal, é difícil, num país, terceiro mundo, é muito difícil. A gente ouve isso, o jornalista também ouve. É. E minha mãe é jornalista também, então. Nem precisa mais de jornalista pra fazer texto. Nada. Só mesmo, olha aí o quanto já. Acabou. E aí, eles falaram, faz engenharia, faz um curso. Que é a faculdade que eu acho que todo mundo deveria fazer. Também acho. Também acho, porque prepara a gente pra vida, assim, de uma maneira muito, muito... Contanto você vê que tem muitos poucos engenheiros trabalhando com engenharia. Trabalhando com engenharia, muito pouco. E aí, eles falaram, faz engenharia. Eu sempre fui muito bom em matemática, física, meus notas foram muito boas, assim. Aí falaram, faz essa coisa aí que tá no teste vocacional, não sei o quê, que as suas notas são boas, e a gente vai pagar um curso profissionalizante pra você de teatro. Passa na faculdade. Que também é muito importante pro ser humano. Que você vai ganhar o seu curso... Eu sempre fiz teatro, mas é aquela coisa de montagem, curso montagem, escola. Aí eu fui pra casa de armaturgia carioca lá no Rio, conheci, tipo, o meu mestre, que é Rony Villela. Inclusive, um beijo se estiver assistindo a gente. Eu amo de paixão, sou louco por ele. E aí, entendi que a interpretação podia muito bem viver lado a lado, até o momento que eu seria escolhido. E aí, meus mestres, que é o Rony Villela e o Domingos Oliveira, fizeram engenharia também. Olha! É uma loucura, né? Tem vários atores, autores, enfim, diretores que vieram daí também. Mas, e aí, chegou um momento que não deu mais pra conciliar as duas, eu tive que escolher. E o Tanavei é o ator. É. Eu cheguei a trabalhar em obra, dois anos e meio, peguei um prédio no chão, entreguei um prédio residencial pros clientes. Enfim, frequento até lá, até hoje, que é na Barra, perto de casa, no Rio. Mas, é, eu não era feliz, assim, com aquela rotina de obra, aqueles horários, aquela vida muito quadradinha. Eu acho que a possibilidade de viver várias vidas, é, cara, eu acho que liberdade é... E o teatro, ele te coloca em várias vidas, né? A gente proporciona muitas experiências, né? E, tipo assim, por mais que a gente estude, se dedique, a gente usa a nossa matéria-prima, então a gente precisa viver. Claro. Viver experiências, viver lugares, viver culturas, viver... E isso te transforma também o teatro, né? Porque, às vezes, você tem um monte de outras coisas que você consegue pôr pra fora e tudo mais. Ele é, realmente, uma coisa importante pras crianças, hoje em dia. Eu acho que deveria, eu acho que... Na escola do meu filho tem teatro, eu acho incrível. Ele tá lá no teatro, né? Acho que o currículo escolar tem algumas coisas que não poderiam faltar. Não poderiam faltar. Que é uma matemática financeira, é uma aula de direito básico, é a primeiros socorros... Direito, olha isso tudo, é. Primeiros socorros e teatro. Exato. Porque o aluno não aprende a se comunicar em público, na escola, como uma parte da matéria, mas ele tem que chegar lá no final do mês e vai apresentar um trabalhinho. Exato. E toma nota por isso, quando é envergonhado, quando tem problema. Os professores entendem e tal, mas também acaba se rebaixando nesse lugar, sem ter uma oportunidade dentro do currículo base. Dentro do currículo de fazer, é. Pra aprender. E é muito mais importante, às vezes, do que você aprender... Olha que eu sou engenheiro e adorava química, física, mas sei lá... Pelo amor de Deus, eu não lembro de nada do que eu fiz química e física. Eu lembro, mas sei lá, é umas coisas muito específicas. A gente chega quase à derivada integral na escola, a gente vai até limite, sabe? É um nível de matemática que realmente eu acho que ninguém mais vai usar pra nada, a não ser quem siga a carreira nesse lugar, né? Mas aí você faz uma economia, você faz alguma outra coisa depois e pronto. E hoje em dia a tecnologia é outra, né? Essa é a questão, o nosso método de ensino é muito atrasado. Na época não tinha tecnologia que tem hoje, hoje em dia você tem softwares e programas que vão desenvolver a maioria do problema pra você. A criança consegue fazer tudo sozinha. Essa é uma coisa que tudo bem, a escola é super importante e tudo mais, mas agora com essa coisa das informações, a criança consegue se virar sozinha. É, a escola é o grande senso de comunidade, né? Eu acho que isso que é tão legal. Que é por isso que é tão importante. E que eu acho que pra mim foi essencial a faculdade, que eu saí de um colégio público na Tijuca, que tava no Rio de Janeiro na Zona Norte, mas era um colégio público, não, um colégio particular. Particular. Que aí, querendo ou não, dava uma selecionada no bairro ali, não sei o quê, e fui pra faculdade federal. Que aí é maravilhoso, né? O sonho é de qualquer mãe, né? É maravilhoso. Cara, aí é muito legal. É uma mistura que a gente vê como é rica e como é interessante, né? Sair das bolhas, assim, furar as bolhas, parar de pensar lá do A, lá do B, pensar todo mundo como uma coisa só, sabe? Isso é incrível. Essa dualidade, essa coisa que a gente vê a maioria do Brasil vivendo esses momentos. E eu acho que isso vem de baixo, sabe? A gente vem desde pequeno, culturalmente aprendendo a escolher o um ou o outro. E, gente, a vida não é tão simples assim. Por isso que tá tudo tão polarizado e tudo mais hoje em dia. Eu adoro bolhas diferentes. E a polarização é burra. Eu sempre vivi em várias coisas diferentes. Eu acho que isso que forma o ser humano de verdade. E pra qualquer situação que ela precisa, eu acho. As dificuldades também, as coisas boas e tudo mais. Olha bem pra ele. Não parece um certo cantor que está sumido? Eu era cover do Felipe de Long, cara. Então, me conta sobre ter sido cover do Felipe de Long. Ô, menina, deixa disso, quero te conhecer. Vê se me dá uma chance. Gente, coisa fofa. Cara, eu tinha 14 anos. E aí, eu sempre fui muito ativo, assim. Em todos os sentidos. Eu sempre fiz muito esporte. Estudava inglês, não sei o quê. E aí, meu tio... Eu tive falecido. Muito carinho. Ele abriu uma casa de festas. Ele tinha uma academia. E abriu uma casa de festas, que era quase na esquina da minha casa. Sabe? Uma casa de festas infantil. E aí, ele colocou os filhos dele, que são meus primos mais velhos, pra tomar conta. E aí, eles começaram a botar todos os amigos, família, não sei o quê, pra trabalhar na casa de festa. Pra ser os monitores das crianças. Então, a gente trabalhava lá, cara. Comecei a trabalhar com 14 anos. Que máximo! Até os 17, até a época da escola. Pô, minha primeira viagem foi com esse dinheirinho. Eu comprei minha passagem juntando. Ganhava 15 reais por festa naquela época, né? Era... Mas foi muito legal. Foi um grande aprendizado, assim. Foi uma experiência muito legal. A primeira vez que eu fui pra Noronha, que é onde eu conheço o Marlo. Afinal, a gente tem vários amigos em comum, que a gente conversou. Foi em 2004. Foi, assim, com 16 pra 17 anos. Juntando o dinheirinho do trabalho. Consegui comprar passagem. Meu pai e minha mãe puderam me ajudar. Me ajudaram. E era dificílimo pra Noronha, né? Era dificílimo. Era outra realidade. É bom, continua, né? É tudo muito difícil lá, assim, de... Mas se chegava, ia direto pra uma aula, ter um curso. Aí falava das mabuias, do não sei o quê. Era outra coisa. E esse cara faz um trabalho legal, esse Noronha lá, pelo que eu vi, né? Nossa, muito Rio de Janeiro. Eu conheci também ele agora, porque eu fui pra Noronha no Natal. Eu achei ele incrível. O trabalho que ele faz é lindo. A galera só acaba alcançando a Casa Noronha, que vira meio vitrinha. E é associado a algumas marcas e tal. Mas você sabia que ninguém tira um real nesse projeto? Jura? Todo o dinheiro, todo o lucro desse projeto. Nem os artistas, nem ele. Eles pagam a equipe, a galera que tá ali trabalhando. Mas, tipo, a nossa imagem, tudo... É isso que eu ia te perguntar. Vocês não têm cachê, então? Não, tudo é volta pra ilha. Pra ilha. Então a gente tem os projetos... A gente, né? Eu me sinto parte, mas em nome do IAPA, uns projetos lindos lá. Uma escola de capoeira. Ele me contou, eu vou trazer ele aqui. Uma escola... Pô, a escolinha toda reformada. A escolinha tá linda, com ar-condicionado, com as quadras linhas... A quadra tá toda reformada. Com painel solar, porque a ilha tem essa questão... A ilha de Noronha tem essa questão da energia. Todo mundo vai lá e não sabe de onde vem a energia. A maior parte da energia elétrica do Brasil vem de usinas hidrelétricas. E em Noronha não tem como chegar a cabeamento lá. É uma ilha muito afastada do litoral. Então eles têm que produzir a própria energia, que é através de uma usina de diesel. Então a energia lá, de uma forma geral, ela é... Se você lhe pega na tomada, ela tá poluindo muito o meio ambiente, né? Putz! Então, por isso que teve essa... Com essa história da energia solar nos últimos anos ter ficado muito mais barato, muito mais acessível, eles conseguiram chegar. Então hoje em dia já tem muita pousada lá e tal, mas tem os projetos que o Rio de Aponã, o Iapo, o Neuronha, o Arroba Neuronha, tá envolvido, que são esses projetos. Que é de levar mobilidade elétrica, lá tá com um projeto de carros que é maravilhoso. Até 2030... Eu vou nunca apresentar ele, eu quero ver tudo. Até 2030 todos os carros não vão ter... Não vão mais poder ter carro a combustão na ilha. Por isso que lá já tem muito carro elétrico, muito posto elétrico. Mas ele tá me contando também que as licenças são super difíceis, né? É, super... Pra ter carro em Noronha, independente de qual, é muito difícil. Agora, então, combustão, se Deus quiser, vai ser proibido. Mas é a questão da mobilidade elétrica, a questão do carbono zero, que é essa emissão. E aí é diminuir também, de alguma forma, tentar mudar essa estratégia energética de Noronha, porque eles fizeram um estudo lá que dá pra conseguir energia também através das marés, né? Por ser uma ilha. Sem comprometer tanto o meio ambiente. Mas ainda é uma questão muito delicada, né? Ver aonde poderia fazer pra não comprometer a vida marinha. Tem uma politicagem ali. É, fora a politicagem. E a questão do plástico zero, que também já é... É, o plástico zero que já é... Já é uma realidade. Que é isso, é um dos projetos que eu vejo que deu super certo, né? Pra recolher as coisas ali. E a escolinha. A escolinha tá maravilhosa. É o maior orgulho. A escola de capoeira. Hoje em dia, a escola é 100% limpa, né? A energia dela é toda de painel solar. Ai, eu vou trazer ele de qualquer jeito. Por conta das gravações, você precisou trocar o Rio por São Paulo. Você já se tornou um carioca apaixonado por São Paulo? Ou com estilo de vida paulistana? Eu não tô achando muito não, mas... Cara, é assim... É... Posso ser sincero, né? Pode, obviamente. Não vão me cancelar. Eu amo São Paulo. Mas eu amo vir a passeio. Porque a vida de São Paulo e Rio é a combinação perfeita. É. Aí é maravilhoso, sabe? Você tá no Rio, tem uma praia ali, não sei o quê. E vem pra São Paulo, curte. Porque aqui serviço é incomparável. É, é, é... Desculpa, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as capitais. É outra coisa. Aqui a gente tem serviço, eu sinto como serviço de primeiro mundo. Parece que você tá lá fora. Você tá em Milão. Parece que você tá em... Exato, exato, exato. Aqui é uma Milão grande, sei lá. Exatamente. Exatamente. E... E... Só que ao mesmo tempo, morar aqui pra mim foi difícil. O estilo de vida. Porque o estilo de vida é, tipo, ter que passar às vezes duas, três semanas aqui direto. Eu não tava conseguindo manter um ritmo de vida que eu tenho no Rio. Que é o esporte. Que é o esporte, que é a natureza. E aí com muitos amigos. Aí fica naquela sensação de viagem. Então todo dia saia pra encontrar alguém, acabava bebendo. Aqui o negócio é comer e beber. Pois é. E aí eu fiquei, tipo, sei lá, 20 dias saindo todo dia pra comer e beber. Eu fiquei exausto. Não era isso que eu queria. Não era isso que combina comigo. Tava precisando da praia. É, reenergizar. Jogar uma altinha. Fazer um esporte, sabe? Eu adoro essa coisa. Aí isso eu sinto muita falta, assim. Então, assim, pra mim foi difícil morar em São Paulo. Eu tô morando em São Paulo, mas tô voltando pro Rio. Mas de qualquer jeito você volta, você fica final de semana às vezes aqui? É, por exemplo, esse último ano eu passei morando em São Paulo tudo. Mas eu acho que eu devo ter passado seis, oito finais de semana aqui só. Resta sempre que dá eu fujo pro Rio. Pelo menos seja final de semana. É, de dar uma recarregada, né? A carreira de modelo te levou a Milão, onde você morou por alguns meses. Como foi essa experiência na cidade? Cara, foi maravilhoso. Bom, eu adoro Milão, mas acho que você não gosta muito de São Paulo. É, não, mas é, Milão foi diferente pra mim, porque foi minha primeira viagem, assim, internacional. Eu tinha 20 pra 21 anos. É, é, 20 pra 21 anos. Não, 21 pra 22, sei lá. Ah, foi 2008, 2009. É, 21 pra 22. E aí, cara, eu cheguei lá pra ficar três meses, aquela coisa de agência e tal. Não, não, não. Você passa num teste no Rio de Janeiro, aí eles pagam sua passagem, a sua hospedagem e te dão pocket money. E aí, só que vão criando uma conta, você fica devendo pra eles, vai pagando e tal. Então, você fica meio que trabalhando pra eles. Esse é o esquema que rola em Milão normal, assim, pra todos os modelos. E aí, eu fui pra lá pra fazer esse esquema durante três meses. Cara, só que eu cheguei lá, enfim, passei por um monte de coisa, assim, meus momentos difíceis. Mas, é, passei uns quatro dias, assim. Primeira vez que eu viajei sozinho, fiquei num quarto cara todo estranho. Então, eu fiquei meio choroso, assim, muito novo. Ah, eu sei, é um melancólico mesmo. Aí, tinha uma prima que morava em Barcelona. Aí, meus pais, tipo, tadinho, nem tinham grana, mas falaram, não, a gente ia achar uma passagem barata. Quem ia mandar você pra Barcelona? Porque era meu aniversário, dia das mães. Primeiro dia das mães, você é minha mãe, imagina. Filho único, minha mãe, na vida. Imagina. Aí, eu fui pra Barcelona, aí tava minha tia lá. Aí, passei na coisa e voltei pra Milão Bem, assim, sabe? Aí, voltei pra Milão Bem, cheguei no aeroporto, fudido, sem grana. Falei, pô, vou me dar um presente de aniversário. Comprei um pacote de cueca, assim, minhas cuequinhas, sabe? Todas ferradinhas, assim. E eu via que os modelos todos, já acompanhava pela internet na época, Google, essas coisas. Os modelos todos usavam aquelas cuecas já, né? Com elástico grande, bonita, Dolce & Gabbana, Armani, Calvin Klein. Aí, eu falei, cara, eu vi que tinha... Aí, tu recebia o schedule da semana, eu vi que tinha teste da Dolce & Gabbana no dia do meu aniversário. Aí, eu falei, ah, eu tava voltando pra... Cheguei um dia antes no aniversário em Milão. Comprei a cueca, me dei de aniversário, cheguei e botei pra ir no teste. Fui no teste, fui na casa do teste de cueca com o Domênico Dolce. Que eu adoro os dois, eu conheço bastante. O Domênico, eu conheci ele bastante também. Aí, ele me contratou, eu fui o primeiro modelo pra ser contratado com um período longo, por ele. Eles ajustavam as roupas em você, né? Fazia tudo, fazia tudo com ele, assim. Pô, fui jantar com ele, conheci a família dele. Você sabe que a Pathy, que tava com a gente, não sei se você vai lembrar, mas é ela que toca o Dolce & Gabbana aqui. Ah, é? É muito, ela tá lá com eles, inclusive. Ela tava aquele dia, mas ela foi embora antes. É, eu não sei se eu lembro quem é. Depois eu vou te mandar uma foto. Mas, cara, fala com ele, fala com ele de mim. E foi muito legal, isso foi 2008, 2009. E aí, eu acabei ficando lá, peguei, aí eu fiquei trabalhando com eles durante um tempo. Depois ele me ofereceu um contrato de seis meses. Então, eu fiquei um ano em Milão, trampando com a Dolce & Gabbana. Trabalhei durante muito tempo com eles. Aí, depois acabou o contrato. E aí, já era inverno, não sei o quê, aquela coisa. Eu voltei correndo pro Brasil. E no Rio de Janeiro, né? E faculdade, fazia o FRJ, tinha trancado, ia perder a matrícula. Não podia ficar. Se eu fizesse dois anos fora, perdi a minha matrícula na FRJ. Falei, cara… Você é mais aqui, da raiz, né? Cara, não. Eu vou te falar que eu adoro viajar, cara. Tem uma coisa que eu amo é botar a mochila nas costas e viajar na Europa. Eles tinham uma fábrica em… Não vou lembrar onde era, mas a gente pegava o trem direto pra ir pra fábrica. Fazia… Mas essa coisa de morar fora e ficar longe um pouco daqui… Ah, eu gosto, cara. Se eu pudesse, eu vivia só verão. Só verão, né? Eu vivia verão aqui e verão lá. É, eu também. É a melhor coisa. Se eu pudesse, eu não sou tão apegado assim, não. Se eu voltasse uma vez por ano pro Rio de Janeiro, né? Passasse um meizinho, dois meizinhos lá. Eu tenho alguns amigos faziam isso. Acho que seria o ideal, né? O ideal. Ah, é. O futebol também teve importância na sua vida. Verdade que quase se profissionalizou como goleiro. É, cara. Só que eu parei muito, moleque, né? Mas eu cheguei a jogar, viajar com o time, viajava o estado do Rio todo. É? É, eu era goleiro de salão. Caramba. E futebol de salão é a base total de tudo, né? É, só que aí com 13, 14 anos, eu tinha que meio que parar de estudar, fazer um supletivo. Ou então estudar à noite, que só supletivo tinha. Minha menor chance. Não é menóstita, não. Tá bom, vai estar. Aí a mãe e o pai… Aí eu falo, tá bom, quer fazer isso? Ah, eu vesti o saco deles. Tá bom, depois dos 18 você faz. Só que pra futebol não dá mais, né? Gente, menina é foda, né? E como skate e surfista? Você pensou em competir? Ah, não, não. Aí é só farra. Aí é só alegria. Só diversão. É hobby. Você surfa super bem, né? Ah, não. Acho que não. O Marlon surfa super bem, assim. Ele era competidor e tal, mas eu nunca competi e tal. O meu, a minha ideia de surf é diversão e é zero pontuação, não sei o quê. Ficar chateado, porque a galera fica estressada, porque não fez, porque não fez, porque os outros sentam na frente. Eu não tenho um filho surfista, né? Eu surfo em lugar de localismo, fico lá esperando os caras deixarem eu ir, sabe? Tipo, tô lá pra me divertir. Não tenho essa coisa com nenhum pico no Rio de Janeiro. Ah, ninguém vai ser… E o surf hoje tá crescendo tanto, né? Tanto a gente querendo começar e tudo. Vai ter que mudar a cabeça desse povo, dos locais. É, tá mudando, tá mudando. É, porque isso é uma cabeça antiga, né? É uma coisa feia, é uma coisa… O Rio de Janeiro acho que tem um lugar que é assim, mas também eu conheço a galera de lá, então é tranquilo. Mas imagina pra um cara que não conhece, né? Quer surfar, quer ver um lugar. Não vai surfar lá. Não, né? Deixa até o recado aí. Cuidado, galera. Não surfe no quebra-marra do Rio de Janeiro, que pode ser perigoso. Olha, tá vendo? É. Você disse que um dos maiores patrimônios que a gente tem são os músculos. Explica melhor pra gente. Ah, porque eu acho que é uma coisa que a gente leva pra velhice, né, cara? Eu não suporto a ideia de não conseguir ir ao banheiro sozinho quando eu tiver 70, 80 anos. Então eu acho que a melhor coisa que eu posso levar pra mim, pra minha velhice, são os músculos. E pra mim, como pessoa, é uma coisa que ninguém vai tirar de mim é o conhecimento, né? Que eu acho que já é mais clichê, mas é por aí. Mente, sã, corrupção. É, essa coisa, hoje em dia, até falo, né? O quanto você tem que fazer mais musculação pra você não ter esse problema de quando ficar velho e não conseguir andar. A musculatura do nosso corpo é uma parte muito essencial pra todo o funcionamento do nosso organismo. A gente estando com uma musculatura forte, a gente ajuda tudo. Até homem que não quer perna, não sei o que, tem que ter a perna mais importante. A batata, a batata. A batata é o segundo coração, é o que ajuda o nosso sangue venoso a voltar pra cima. Imagina só lutar contra a gravidade o tempo inteiro. A gente é bípede, a gente fica em pé o dia inteiro. Esse sangue desce, que é o sangue arterial, que é bombeado pelo coração, e pra voltar no sangue venoso. Que loucura. A gente precisa de músculo pra isso tudo. A gente precisa de músculo pra sentar, a gente precisa de músculo pra ir no banheiro. Pra tudo. A gente precisa de músculo pra tudo. Pra tudo. Nossa senhora. Então eu acho que é muito importante, eu não tô fazendo apologia aqui ao uso de anabolizante, eu não tô falando de ser super musculoso, não. Eu acho que o esporte consciente, que eu acho legal. É, e assim, depois de uns 30, 40 anos, é musculação. Mas não é pra ficar musculoso, não. É pra manter o músculo tonificado. É, e depois de uma certa idade, as mulheres, a gente faz uma reposição hormonal, porque isso é uma coisa que a gente precisa fazer. E o homem também. O homem também precisa fazer. O homem tem que ter esse cuidado, porque a mulher tá milhões de anos à frente do homem, em tudo, né? É. Mas esse é um exemplo muito claro, que eu acho que é a saúde e o bem-estar. E o bem-estar. Que envolve beleza também, porque eu acho que tem um preconceito ainda, em pleno 2024, de homem se cuidar, gente. Ah, gente, não tá. Ai, não, eu sou aquela pessoa mais chata, eu mando todo mundo se cuidar. Tem que se cuidar, gente. E se cuidar, assim, tem coisas que a galera acha que é se cuidar, não sei o que, isso é viadagem. Claro que não. Não existe esse tipo de pensamento hoje em dia. Mas mesmo assim, ah, não quero ter esse cuidado, mas cara, protetor solar é uma coisa que vai te ajudar a não ter que você ir de pele. É, exatamente. Sabe, se você trabalha com a sua imagem, você tem que ficar de olho, sabe? Você não tem uma olheira, você vai ficar, se você tira uma olheira, você vai ficar com o rosto, até no seu ambiente de trabalho, independente da sua área, com uma cara melhor, mais agradável. Tudo com parcimônia, né? Porque tem assim, hoje em dia realmente tem gente que extrapola, mas isso aí é uma outra coisa. Mas isso vai ter sempre. Vai ter sempre. Vai ter sempre. O negócio da anabolizante, o pessoal que perde a mão com essa mulherada, e também homens que mexem muito no rosto. Eu sou a favor de fazer tudo com coisa. Mas assim, eu gosto de fazer um laser, eu gosto de fazer um botox, eu gosto de fazer repositor hormonal que eu faço, eu acho que tem que fazer… Eu acho que eu faço até pouco, mas assim, eu vou fazer. Você é mais novo, mas depois você vai fazer. Mas eu vou fazer e assim, eu defendo muito, eu acho que acabou, gente. Esquece, a gente tá em 2024. Exato. Acabou, homem e mulher tem que se cuidar igual, tem que se sentir bem. Eu acho, essa coisa de homem e mulher ter alguma coisa diferente um do outro, assim, pra tudo, né? O homem trabalha, a mulher trabalha, agora também não tem que ter essa divisão mais. É, gente, cada um faz o que quiser, independente de que gênero nasceu, né? Você fica à vontade, cada um cuida de você mesmo, não prejudicando os outros, né? Também acho. Eu acho absurdo. Agora vamos falar um pouquinho de malhação. Me contaram que você fez mais de 10 testes pra ser protagonista de uma temporada, é verdade? 16. 16 testes? 16 testes. E você não entrou? Entrei. Ah, entrou. Pra temporada de 2016, que foi a que eu entrei pro Dia Nascer Feliz. Ah, pro Dia Nascer Feliz. É, mas meu primeiro teste pra malhação foi em 2006. E não é que eu fiz 2006 e 2016. Eu fiz, não vou lembrar se todos os anos, mas praticamente todos os anos. Como que era esse teste, gente? Cara, era... Eu nunca fui em teste, assim. Cara, era um estúdio tipo esse, né? Só que sem decoração nenhuma, tipo, só com essas coisas de áudio mesmo, pro som não sair, né? De acústica. Aí, um tripé como esse, onde você tá aí, com papel desenhando sorrisinho. A maioria dos testes era assim. Aí, se fosse o caso de estar sentado conversando, ou em pé conversando. Só que normalmente, do lado da câmera, pra você quase olhar pra lente, mas olhar nessa direção, assim. E você fazia o texto aqui, com fundo preto, ou sentado, ou em pé, conversando com uma... Um tripé com uma folha, com um rostinho desenhado. Gente, que loucura! Esse era o primeiro teste, né? Aí, depois, você ia pra seleção, não sei o quê. Aí, mudava. Aí, tinha várias dinâmicas, enfim. Você fez durante 16? Não, aí eu fiz 10 anos, eu fiquei nesse processo. Todo ano eu tentava, mas um ano eu ia mais. Aí, já fui pro Caldeirão do Hulk, fazer teste de malhação, já fiz... Enfim, já fiz muita coisa. E aí, em 2016, é... Aí, depois eu descobri, eu posso contar por que eu fiz esses testes. Mas foi isso. Aí, eu fui lá fazer o primeiro teste, fiz o primeiro teste assim, e aí, no segundo teste, já pediram pra fazer... Já começaram a botar duplas. Aí, eu fiz teste com um menino, que podia ser meu irmão, eu fiz um teste com uma menina, que podia ser meu par, eu fiz um teste... Aí, eu fiz um teste com as pessoas. E aí, chegou um momento, sei lá, lá... Eu fiz um, sei lá, no primeiro dia eu devia ter feito uns seis, oito testes. E... Não, minto. Aí, fiz uns três testes. Eu fiz uns dois testes diferentes, era o texto que eu tinha. Aí, alguém me perguntou assim, você pode ficar pra fazer com o resto da galera aqui, que a gente tá... Vai fazer outras pessoas? E aí, pra gente ficar com a mesma pessoa dando a réplica, aí você dá igualzinho aqui, que nem você deu, que a gente gostou, e aí a pessoa fica falando. Aí, eu falei, beleza. Aí, tipo, fiquei lá, fiz mais uns três testes. Aí, no outro dia, já me marcaram o dia inteiro pra eu ficar fazendo com todo mundo. Aí, depois eu descobri que eu já tava dentro e eles tavam vendo como é que encaixava. Vendo como é que você ia te encaixar. E depois já tinha... E aí, sei lá, os últimos... Desses dezesseis, últimos quatro, assim, já foi com o elenco, só que vendo quem ia ficar em cada posição. Uau. Então, eu ficava rodando também. E ainda tem malhação? É que eu não assisto. Não, não tem mais, cara. Eu acho uma pena. Era tão legal aquele malhação. Eu acho uma pena. Todos os homens lindos vinham de lá, né? Assim, né? As mulheres também, né? Tem essa... As mulheres, né? Essa mística de ser porta de entrada, né? Exato. Da Rede Globo. E foi durante muito tempo. Além de porta de entrada, acho que mais do que isso, uma grande escola. É, pra você aprender tudo, né? É, porque televisão é muito diferente, né, cara? Você gosta muito de televisão? Eu adoro, eu adoro televisão. Mas é uma arte... É uma indústria, tem uma velocidade, uma... Uma... Um nível de atenção que você tem que estar conectado. Eu acho que cinema também, mas televisão é uma coisa mais rápida, sabe? Sim. E você pega muito esse ritmo na televisão. A televisão te ensina muita coisa, sabe? É muito legal. E a possibilidade de você explorar um personagem durante um período de tempo tão grande... Porque normalmente, assim, a gente fica lá uns meses antes se preparando. Aí você conhece o personagem e começa a gravar. Você se prepara para o personagem. E você vai até o final da novela. Assim, Globo e Record e SBT são muito diferentes. Mas Globo, que você vai recebendo o texto e vai vivendo as viradas do personagem e tal... Cara, é muito legal. Que incrível. É muito diferente, assim, porque você pode... Essa história vai mudando. Vai mudando. A Record um pouco menos, porque a gente já chega com, né... Alguns textos são bíblicos, a gente tem uma noção da história. A gente sabe mais ou menos que vai terminar com Cristo Crucificado. Vai terminar com, sei lá, Inundando. Vai terminar com Arca de Noé, com, sei lá. Depende de qual fase a gente tá falando. E no SBT também a gente recebeu... A gente tinha esse texto... A gente tem uma diferença aí de uns seis meses do que vai pro ar. Caramba. Então a gente se distancia muito. A gente quer ter muito tempo, né? Por exemplo, a gente acaba de gravar em março e a novela acaba em agosto. Entendeu? Então tem mais ou menos essa frente. Então é uma frente muito grande. Na Globo, pelo menos os produtos que eu fiz de novela, assim, você tem uma frente menor. Então você consegue entender o público e tentar ir adaptando de alguma forma. Então você tem esse trabalho mais ativo. E se adaptando com o personagem. Enquanto as outras já fica mais parecido com série, com cinema. Que é aquela coisa que você tem uma obra ali fechada. E aí você mergulha ali dentro. Na novela Regra do Jogo, você interpretou Kim. Um cara que aproveitava a beleza pra se dar bem com uma mulher mais velha. Você gosta de mulher mais velha? Eu gosto. Eu acho que não tem muito isso de idade. Eu gosto nova também. Você não é uma pessoa que olha pela idade? Não. Não. Acho que tem coisas mais interessantes. Como o público feminino reagiu? Recebeu muitas propostas indecentes? Foi minha primeira novela. Recebi. Recebeu? Recebi, recebi. Direct até hoje, cara. Jura? Ficou mandando propostas indecentes. Jura? Fotos e tudo? Tudo. E vou te falar, mais o público gay até. Mas na época teve essa coisa assim das coroas que se esmarem comigo assim um tempo. É porque eu pegava a mulher do meu avô na novela, né, cara? Era muito... Era muito bizarro. Era um deboche com a sociedade, assim, né? Eu adoro as novelas do João. Maravilhosas, né? Maravilhosas. É maravilhosa. E na série A Divisão do Globoplay, você interpretou um delegado. Aham. Como foi participar de um drama policial usando armas pesadas? Não é tão cara muito, né? Cara, não é zero minha cara a armas. No começo eu falei, nossa, mas vambora. Tipo, era um trabalho que eu queria muito fazer. Não, e é legal porque ficou completamente diferente do que você já tinha feito, né? De tudo ali. E eu queria muito trabalhar com essa galera do Afro Reg audiovisual. Eu queria muito fazer streaming. Então foi uma coisa assim perfeita. Ah, streaming eu acho. Tá claro. Só que no começo eu falei, nossa, com arma, como é que vai ser? Eu nunca gostei de arma. Ai, meu Deus. Aí fui treinar, né? Cara, eu tô apaixonado. De todo mundo me fala isso. Como eu gosto de arma. Eu nunca jamais atiraria em alguém. Não, claro. Atirar num alvo é tão legal, gente. O barulho, a pressão. Eu sou louca pra fazer também aqueles lugares de tiro. Eu fiquei, sei lá, uns seis meses dentro do treinamento, indo a clube de tiro direto. Eu falava que ia fazer tiroterapia. Olha. Eu sempre gostei de fazer terapia. Eu tenho uma amiga minha que é médica, a terapia que ela faz é tiro. Ela vai. Eu sempre gostei de terapia. Terapia alternativa, terapia normal. Eu sempre gosto de tudo que é tipo de terapia. Cara, tiro, sem dúvida, também é uma terapia. É uma terapia, né? É. Porque você, é uma adrenalina, uma descarga de adrenalina mesmo, assim, muito grande. Porque o tiro, por mais que você espere o barulho, espere o impacto e tal, solta. Tem uma coisa aqui dentro que, sabe? Tipo, é uma arma atirando. É uma força grande aqui. Sim. É uma liberação de energia muito grande, sabe? Que incrível. Ai, eu vou fazer. Faz, você vai gostar. Você diz acreditar muito na energia das pessoas. Você é super espiritualizado. Então, além das terapias e tudo mais, você tem alguma religião que você segue? Ou espiritualidade de meditação? Como é que é? Ah, então, cara, eu tô com 36 anos e eu ainda venho trabalhando muito essa questão de religiões dentro de mim. Porque nada vai me dizer que uma religião tá mais certa do que outra. Eu acho que eu nunca vou ser convencido disso. Isso pra mim já é uma verdade minha. Então, eu cheguei... Eu resolvi acreditar que religião pra mim é uma coisa do homem. Não é uma coisa de Deus, assim. E eu acredito muito em energia. Porque eu acho que energia é um jeito mais... Mais... Mais eclético de você falar de Deus. Porque você, às vezes, fala Deus... E as pessoas entendem o Deus cristão, o Deus pagão, um Deus específico que aquela pessoa acredita. Então, eu acho que energia é isso, sabe? Deus é muita energia. É o que faz todas as energias caminharem e se encontrarem, se equilibrarem. Eu acho que existe. Eu acho que Deus é o mesmo, né? É, eu acho que Deus é o mesmo, exatamente. E eu acho que é uma grande energia, é um grande poder do bem. É uma coisa que eu acho que é claro em todas as religiões. Mas... Cara, faz o bem na tua vida pra tu ver como as coisas acontecem. Ajuda as pessoas. Tipo, não pisa em ninguém, não faz mal pra ninguém. Sabe? Quando você estiver nos seus momentos ruins... Pô, entende que você tá num momento ruim e não descarrega em cima de ninguém. Não brisa. Sabe? Tipo, entende um pouco mais dessa humanidade que a gente, né? Que a gente vive desde que a gente nasceu. E aceita. E fazer o bem, você recebe o bem. Sim, isso é fato. E todas as religiões dizem isso. No final das contas, é, eu acho que tem uma variante ou outra. Todas as religiões dizem isso. Então, assim, eu não acredito muito em uma religião mais do que outras. Então, eu gosto de conhecer religiões. Eu tô sempre... Mas eu me apego mais ao espiritismo dentro do candomblé, da Umbanda. É, eu adoro também. Ao catolicismo. Eu sou tudo também. Ao catolicismo, porque eu fui criado dentro do catolicismo. E tem o sincretismo também. Mas gosto muito, sei lá, do hindu, do budismo. Acompanho também bancho de coisas do budismo. Eu não conheço nada disso ainda. Então, tudo eu tento conhecer e tento pegar um pouquinho do que eu posso aproveitar. Mas, na verdade, é que eu não acredito em nenhuma mais do que em outras, sabe? Entendi. Eu acredito muito mais no bem. Exato. No positivismo, sabe? Eu acho que é muito mais por aí. As pessoas pedindo a mesma coisa pra alguém. No karma, né? Aquela coisa de você fazer uma coisa negativa, isso vai ficar contigo. E não é que nem alguma outra pessoa fazer. Tá pra ficar dentro de você mesmo. Hoje em dia você faz, acontece e volta rapidinho. Não tá mais... E eu acho que quanto mais a gente tá conectado com essa energia, com essa energia que faz as coisas existirem, né? Que faz as coisas... Que dá o nosso ânimo, né, cara? Porque qual é a nossa diferença da matéria, morte e a gente vivo? Quando a gente para pra pensar nisso, só pode ser uma alma, uma energia, Deus, chama o que você quiser. Mas é uma coisa muito boa que tem a chance de acontecer ali. Quanto melhor você fizer pros outros e pra vida, em volta de você, pro meio ambiente, eu acho que de uma certa maneira a gente entra na sintonia do todo e as coisas fluem de uma maneira que a gente quer, que a gente espera, né? Exatamente. Como você lida com a inveja no meio artístico? Você já foi boicotado como modelo, como ator? Deve ter sido. Ah, já, mas eu não tô nem aí, mano. Tô nem aí. Gente, é engraçado, né? Isso é muito bem resolvido, assim. Mas tem gente que ficava... Antigamente, eu vi assim, era uma inveja, né? Não, eu vejo muito. Mas, assim, cara, se tiver inveja de mim, vai ter dois trabalhos, mano. De ter e tirar. Vai ter e de ficar sofrendo depois, quando eu estiver trampando. Tá tudo certo. Muitos homens bonitos são tratados como objetos sexuais e enfrentam assédio pesado. Você já sofreu com isso? Cara, é óbvio que sim. Assédio é uma coisa que eu já ouvi muito também. É, óbvio que sim. Mas tudo bem. Tudo bem. Nunca, por exemplo, nunca no lugar de uma mulher. Nunca com um cara maior que eu, mais forte que eu, me ameaçando. Mas sim, já fui escrutizado, já me chamaram, já fizeram propósito, já passaram a mão em um lugar ou outro. É óbvio. Mas eu virei as costas e saí, eu empurrei, eu fiz, tomei uma atitude. Você se posicionou e acabou. Me posicionei e, justamente por ser homem, né, eu sou alto e tal, tranquilo. Nunca tive problema nenhum. Mas é justamente por isso que me dói tanto a questão feminina nesse lugar. Porque eu entendo como deve ser ruim passar por uma situação dessa e você não ter força pra sair. Exato. Não ter voz pra gritar. Não ter coragem. Dependendo do ambiente que você tá, com quem você tá, sabe? Tipo... É horrível. Eu nunca passei, graças a Deus, até porque eu sou tão brava. Então, por isso, eu acho que eu passei, mas sem mimimi, sem... É, passei de boa, passei... Sem polemizar coisa. Sem polemizar, se tiver que passar, se for tentar, boa sorte. Tem até essa frase. Você disse que gostaria de interpretar um gay na TV. Ah, eu adoraria. E já usou saia em trabalhos fotográficos. Já. Se considera um hétero desconstruído. Ah, eu acho que essa palavra tá meio, né, tá meio usada demais, tá meio banalizada. Acho que não. Acho que todos nós vivemos em processo. Cada um vive o seu. Mas sabe o que me falaram, é verdade, que você hoje em dia, por exemplo, pra você fazer uma novela ou alguma coisa, não pode mais ter uma pessoa sendo gay. Tem que ser um gay de verdade, tem que ser um trans de verdade, tem que ser... Não sei, eu ouvi isso, tipo, no Renascer, né, nessa novela. Cara, eu acho que isso é meio uma mística, porque pode ser que alguns lugares prefiram isso pra não gerar uma confusão, uma retaliação da internet, mas a história da dramaturgia vem em cima de... Não vem em cima de gêneros. Não. Vem em cima de personagens. Feito por homem, mulher, cachorro, criança, não quer essa. Né? E eu acho que ser ator é isso, você poder ser qualquer coisa. Você poder ser qualquer coisa. E eu acho que você já pode na vida, sendo ator, então, eu posso fazer um viado assim, um gay, uma bicha elegante, posso fazer um homoafetivo, militante, posso fazer o que eu quiser. É só me dedicar, eu acho, entendeu? E eu tenho muita vontade, porque eu tenho muitos amigos, eu amo, eu defendo a bandeira, eu levando a bandeira a vida inteira. Eu também. E eu gosto da visibilidade, eu gosto de dar o exemplo de respeito à orientação sexual de cada um, independente de qualquer que seja. Tem que ser respeitado e tem que ajudar essa voz mesmo, que é uma minoria realmente, né? E o Brasil ainda é um país que mata. 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 Que mais tem esse tipo de agressão contra a mulher e contra o público homoafetivo de uma forma geral. Como você se tornou embaixador dos oceanos e corais na Amazônia? Ah, isso foi um convite da Greenpeace maravilhosa. Pude. Entrão, cara. Porque eu sempre fui lá no post deles, comentei. Fui. Ah, quando eu podia ir nos eventos, eu ia nos eventos e repostava e publicava e tal. Uma coisa que é sua, né? Você gosta. Eu já fazia porque eu achava muito, eu acho muito interessante o posicionamento deles de uma forma geral, acho que até político, assim, de não olhar pra lados e olhar pra questões, que eu acho que é o que a gente devia focar, entendeu? Entendi. De uma forma geral, eu acho uma puta burrice essa polarização. Total. Bom, eu também acho. A gente não consegue nem entrar, porque a gente é, acabam com a gente. Mas é isso, é isso. Eu acho que aí eu mandando mensagem e postando e estando junto, uma hora eles responderam e falaram, Felipe, não sei o que, pô, que legal. A gente vê o seu, toda hora você é engajado aqui, não, não, não. Vem com a gente, vamos fazer uma animação. A gente fez uma animação linda, de uma história de umas tartarugas. Aí me aproximei deles e fui convidado pra ser embaixador do grupo. Que máximo. Tem alguma coisa que você vai fazer de interessante agora, assim? Você já tá fazendo? Conta pra gente, Felipe. É, eu ainda tô no ar, né, com a novela, com a Infância de Romeu e Guilheta. Mas a Divisão vai sair a quarta temporada, que já tá gravada. Ah, vai? E a gente vai gravar a quinta e a sexta, mas também ainda não tem data. Entendi. Mas já tá aí nos planos. É, tá nos planos. E assim, eu tava falando antes, eu nem consegui terminar, mas só um detalhezinho sobre esse trabalho. Que eu fiquei meio reticente no começo, mas foi o maior mergulho que eu dei na minha carreira, assim, até agora. Porque foi entrar num mundo muito diferente do meu. Eu passei por isso também em Gênesis. Mas dessa vez é diferente você viver uma história real. Uma história que você ouviu falar que eu sou tijucano lá do Rio de Janeiro, eu vivi a violência, a polícia, a bandidagem. Polícia, a bandidagem. Eu vi isso minha vida inteira. E aí, a gente gravou no Morro do Borel, que era um morro que eu jogava a bola embaixo, estudava na escola em frente. Que eu já subi lá quando era época de engenharia pra ajudar a galera pra fazer projetos. Enfim, já bebi lá depois do futebol. Então, é onde era a quadra da Unidos da Tijuca. Então, tipo, foi muito próximo, assim, tá com a galera que eu conhecia, muita gente que tava ali, de estar ali perto, sabe? Incrível. E paramentado que nem eu via os caras, sabe? Porque a gente fez a divisão, essa temporada que a gente fez, se passa em 2002, 2003. Então, era uma época que eu tinha 16, 17, 18 anos, tava andando por ali, vendo os caras subindo no Morro e eu todo paramentado com fuzil, né? Porque o fuzil aqui no Brasil, a gente usa o fuzil de verdade. De verdade. Ele é adaptado pra ser festim. Festim é só a munição. Ah, é só a munição? A arma igual? É. Adaptada. E aí, então, com o peso, com tudo, aquela realidade, então, foi assim, foi uma experiência maravilhosa e fazer o gênero que me fez querer ser ator, que é a ação. Eu sou louco por a ação. E eu sempre sou super esportivo, super atleta. Então, qualquer personagem, assim, que me dá essa possibilidade. Adrenalina, é isso? Adrenalina, ou então, tudo, luta, tiro, rolar no chão, sair correndo. Eu gosto de ação. Sabe? É muito gostoso. Então, eu me realizei, assim, nesse personagem, que é basicamente, hoje a gente estava na delegacia, hoje a gente estava em campo. É a ação. Então, era… Gente, imagina. Foi uma… Muito legal. Você tem que pegar mais… Fazer mais coisas, assim, né? É, adoraria, adoraria. Marvel. Marvel, olha aí, ó. O que o Felipe de hoje, que tem 36 anos, diria pro Felipe que… Inesperiente, que trocou engenharia pela carreira artística. Vamos supor que tem algum… né? Pra alguém que esteja passando por isso. Que esteja. Só vai. Só vai. Vai dar tudo certo. Calma. Respira. E vai. E vai. Respira e vai. Eu sempre fui muito ansioso. Muito ansioso. Eu também sou. Ansiosíssimo. Também, super. Mas a respiração ajuda, né? É. Tem tanta coisa que… Confia, acredita e vai. Só continua fazendo o que você tá fazendo. Bom, vamos pro nosso ping-pong? Bora. Se tivesse de escolher, preferia ser pai de menino ou menina? Menino. Sou ciumento. É? Em tratamento. Eu faço terapia, como já falei. Eu também sou. Uma tarde de treino na academia ou mergulho no mar? Mergulho no mar. Certeza. Oxe. Um banho de cachoeira ou um voo de asa delta? Ai, pode ser um depois do outro. Lá no Rio é fácil. Asa delta, gente, você gosta, né? Já fiz asa delta. Já pulei de avião, de paraquedas. Já fiz parapente. Ai, meu filho, eu não quero meu filho. Bang Jump. Já fiz Rope Jump aqui em São Paulo. Vou te falar de todos esses que mais me deu medo. Jura? É. Qual que é o Rope? Rope Jump é tipo um Bang Jump, só que, cara, é numa ponte aqui, você pula em cima de um carro, então é meio estranho, da avenida, sabe? Isso tá louco. É, é da Consolação. Acho que era na ponte da Consolação, perto do metrô da Consolação. Você lembra disso, Jeff? Aí tinha uma corda amarrada. Foi até um comercial que eu fiz pra BMW, pra lançamento da GS 310. Ah, a gente vai pegar pra colocar aqui no nosso... E aí era viver um dia assim aqui em São Paulo, tipo um dia off-road, pra viver um dia aqui em São Paulo. Aí acordava cedo e ia remar na USP. Acho que era no Tietê, né? Em Pinheiros, não sei. Pinheiros. Na USP você ia remar. Na USP, é. Mas não sei qual é o rio. É maravilhoso. É. Era no Rio Tietê, não é? Não, era no Rio Tietê, não. Pinheiros, Pinheiros. No Rio Pinheiros, é. É maravilhoso o remo de lá. Tem isso, todo mundo... Tem muita gente que vai todo dia. Aí subia na moto, aí, parava no centro da cidade, ali na Consolação, pulava de Rope Jump, depois, tipo, trabalhava, subia no prédio e saía voando de paraquedas. Só que a gente não fez essa parte. Será que a hora que você tiver filho você vai ficar assim? Porque eu adorava. Não consigo nem andar, morar em lugar alto, mas... Ah, eu ando de moto. Eu me quebro tudo de moto. Coitada da sua mãe, tô com dó dela. É, tadinha. Mãe te amo. Qual ensinamento você aprendeu com o seu avô João, que morreu em 2023? Foi uma perda muito grande, né? Foi, foi. Meu avô, cara, meu avô, foi tudo pra mim, assim, porque meus pais sempre trabalharam, a gente foi muito criado, minha escola, lá na Tijuca, mora todo mundo na mesma rua, assim. Aí, minha mãe, a gente no 46, meus avós eram no 27, minha outra avó, a avó dos meus primos eram no 40. Aí, eu vivia no 27, na minha avó, tipo, a minha escola inteira, minha infância inteira era de frente pra nossa escola, meu avô via a gente, chamava a gente. Meu avô era aquele avô que falava, avô, tá faltando a figurinha e tal. Ele me botava no carro, a gente ia de banca em banca procurar, sabe? Que massa. Era o que levava do futebol, trazia do futebol, levava pra escola, trazia da escola. Era o que falava, ô, a confusão é essa aí, ô, que a menina te bateu? Vai lá e bate de volta, sabe? É, eu sei, meu pai falava assim também, acho que é por isso que eu sou mais... Era, foi, cara, meu avô era tudo pra mim, assim, e eu sou o rock, né? Ele era o rock da família, e aí, na minha mãe e tal, ninguém pegou, meus primos, eu tenho cinco, seis primos que são rocks. Foi pra você. Todo mundo usa o nome rock, mas ninguém é, por acaso, chamado de rock. E eu sempre fui, desde pequeno, era rock, roquinho, rock, era eu e ele, e a gente... Até aquele amor de outras vidas, assim, né? Eu lembro desde pequeno, assim, eu falava, vô, eu te amo, e ele não falava, assim, depois ele, com o tempo, começou a falar, eu te amo, meu neto, eu te amo. Ai, meu avô era tudo pra mim, assim, não sei. Não sei o que ele deixou de... Ele deixou quem eu sou. É, isso aí já tá muito importante. Deixou o nome, né? A ideia de envelhecer te assusta? Não. Não, não me assusta, eu acho que vai ser muito gostoso envelhecer, porque eu tô com 36 hoje... Envelhecer bem é a melhor coisa que tem. E posso falar, de verdade, do fundo do meu coração, pode parecer demagogia, pode parecer, enfim, cada um acha que quiser. Mas até hoje, só melhorou. É. Eu também acho que só melhorei. Desde que eu tenho 18, porque eu lembro, assim, bem, adulto já, começo da faculdade, ali, 17, 18, 19, 20, só melhorou. Em tudo, assim, ainda não teve... Assim, hoje eu sinto mais dor. Eu faço esportes, aqui no dia seguinte eu fico quebrado. Mas vale a pena. Vai. Na hora de me esforçar também, me esforço melhor, me divirto mais. Nem, você vai querendo uma casca, você vai... Vai selecionando melhor as coisas. Melhor as coisas, total. As jogadas, enfim, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Qual o lado feio de ser bonito? Ah, eu acho que ser bonito é efêmero. Assim, eu acho que a beleza tem que ser entendida como uma coisa, a beleza externa, né? Essa coisa, uma coisa passageira. É uma coisa que não tem que se apegar. Eu acho que vale mais a pena a gente se preocupar em ser bonito por dentro. Mas eu vejo muita gente que é muito bonita, assim, quando vai envelhecendo, vai ficando... Não vai conseguindo levar numa boa, não. Mulheres, assim, mais, né? Pois é. É uma loucura isso. Eu não sei, eu tenho alguns exemplos. Eu acho tão lindo o homem que foi bonito, assim, e ficar mais velho, mas... Sei lá, eu acho bonito. Eu acho bonito envelhecer, eu acho que... Aqui. Os meus ídolos, assim, são todos mais coroas e lindíssimos. Marcelo Novaes, que é meu brother. Eu amo de paixão, imagina, é um gato. Que foi um padrinho, um pai pra mim quando eu cheguei na Globo, sabe? Ele chegou e falou, brincadeira, deixa eu te contar uma coisa aqui. Cuidou de mim. Cara, ele, cada dia que passa, fica mais bonito. Tá todo lindo. Quem mais? O Pasquim também, um cara lindo. O Pasquim também lindo. É, o Rony Villela, que eu usei, não sei se vocês vão lembrar, mas se vocês lembrarem do personagem. Ele começou a renascer agora, tomou um tiro, eu não vi ainda. O Cerrado veio aqui, eu achei bem. O Cerrado veio aqui, é terça, né? Falei, caramba, Marcelo, como você tá bem. E digo, mas tem uns caras desses que estão mais bonitos do que eram. Eu falei, está muito mais bonito. Tem muito mais bonitos. E tem vários, assim, exemplos. Uma galera. Uma galera, é verdade. Isso, eu acho assim... Que envelheceu bem, cara. Que ficou mais bonito, mais interessante. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, gente. Rodrigo Lombardi, um cara lindo. Nossa, lindo, né? É, isso sem falar dos de lá de fora, né? Você falar, pô, do Brad Pitt, do Tom Cruise. Não, daquele George Clooney. Eu sou louco, é. Os caras são bonitos demais. Estão ficando mais bonitos ainda. Eu acho que, não sei, pode ser porque eu tô envelhecendo também, mas vai ficando mais interessante. Mais interessante, é. Eu me acho muito mais interessante. Hoje. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu era idiota. Não era bom pra conversar, eu só falava merda. É. Eu vou ir pro tempo, futebol, eu vou ir pro tempo. Brincadeira, isso é coisa de... Isso é fala de um personagem. Você já sofreu muito pelo Flamengo? Ah, muito. Mas fui mais feliz. É, né? Graças a Deus. Agora, né? Qual super poder... Agora não, fui pra Libertadores. Vai pra Libertadores. Eu fui. Você foi? Fui pro Peru, fui pra Lima, em Guayaquil. Muita gente vai, né, com o Flamengo? Muita gente. Não aceita, né? 60, 70 mil pelo menos. Porra. Qual super poder você escolheria? Voar ou ficar invisível? Entre esses dois, voar. Mas eu adoraria... Voar acho maravilhoso. Mas teletransportar acho que ia ser melhor. Ah, eu também. Porque dava pra voar também, né? É. E sumia. Quero tá lá, aqui, lá. Você só caía. É verdade. Porque eu penso nisso. Voar, tu ia perder o tempo do translado, né? O tempo do translado. Às vezes é um saco ficar no avião. Pô, eu odeio. Pô, voando ia ser pior, né? Imagina o vento na cara aqui. Não teletransportar é a melhor coisa. É. Queria tá lá agora e conseguir. Você é do signo de touro. Você acredita em astrologia? Ah, acredito. Nossa, meu filho quase foi touro. Touro é um bom signo, né? Eu gosto. Sou touro, Libra e escorpião. É? Touro com acidente Libra e lua e escorpião. É. Qual a sua melhor qualidade e o pior defeito? Ai, a minha maior qualidade. Qualidade é difícil, né? Eu acho, assim, que... É querer aprender, assim. Eu acho que isso é a minha maior qualidade. Talvez seja o maior defeito também. Porque às vezes eu sou chato. Chato demais, né? Pode ser isso. Não, não acho. Acho que tá ótimo, assim. A gente adorou, Fê. Você vai vir aqui sempre contar pra gente. Você é um cara incrível. Uma energia maravilhosa. Obrigado. Já acabou muito rápido. Acabou muito rápido. Podia ficar aqui até amanhã.